Bom dia! Ó, camiseta, um casaco, oversize, uma legging pra ir pra academia depois. E esse teninho polêmico, que eu botei uma bolsa aqui, ó, fancy, da Renner, tudo, vou lá fazer umas coisas. Fim do passeiette. Estou revigorada, comi minha salada favorita do mundo. E assim, comprei muitas vitaminas hidratante, vitamina C, ferro, vitamina D, porque eu ando muito morta. Parece que tem raízes, assim, me puxando. E eu não tô mal da cabeça, é mais uma indisposição, eu acho que pode ser uma anemia, assim, que eu já tive. Vão no médico, né? Essa pia limpa é uma raridade. Eu ia falar, outra raridade é meus vizinhos estarem silenciosos hoje. Mas eu não vou falar isso, não tem pra que falar isso. Mas, muitas coisas raras acontecendo. Indo pra academia, check. É que sorte que eu já me vesti, senão eu juro que eu nem ia. Bom dia, estou atrasada, tenho que pegar roupas aqui, porque eu vou sair rapidinho. Look pronto. Essa calça é tudo da Zara, tênis da Ares, moletom da V-Files e bora. Oi, tudo bem? Bom dia. Tem dias que eu acordo e fico que nem uma barata tonta, sem saber o que fazer. Hey Siri, how's the weather today? It's currently cloudy and 13 degrees. Today's high will be 18 degrees. And the low will be 13. Bom dia. Oi, agora são 11 da manhã. Me prestei a me maquiar hoje, eu tô num mau humor. Bom dia. Assim, eu tô num mau humor hoje. Bom dia, gente. Hoje é quinta-feira, nem sei que dia é hoje. Hoje é dia 20 de maio. Eu preciso comer pro bem da humanidade. Assim, se não vou matar alguém hoje. É... Vou me arrumar. Tô de pijama. E tentar melhorar o meu humor. E daí, se der certo, vocês podem seguir o passo a passo do meu dia pra melhorar o mau humor. Então, eu vou começar tomando um pouco de água. Até fiz uma maquiagem pra ver se dava um up na autoestima, pelo menos. Foi de ruim pra menos ruim. Pelo menos não foi de ruim pra pior. E... Esse é meu look, que é um blusão e uma leg. É muito estranho usar calça justa. E um casacão agora por cima. Estou pronta pra fazer minhas compras. Cheguei! Vou mostrar minhas compras no mercado pra vocês. Por quê? Por que não? Eu gosto de ver, tipo, as compras das outras pessoas. Então, eu vou mostrar as minhas. Essa é minha sacola do mercado. É da Uniqlo. Eu comprei numa viagem. Comprei muitos ovos. Priorizo ovos. Não orgânicos, mas ovos caipiras. Porque... Rich in flavor. É triste. Murangos. Pra comer com tâmara e com granola. Brócolis orgânico. E um iogurte. Porque, na minha cabeça, eu vou comer... Eu sempre como uns três, mas eu nunca como mais um. É só pra matar uma vontade. Então, um iogurte. Ah... Não. Eu peguei a co-bag e tô com saco. Mas é que eu preciso de sacos pra pôr lixo. Então, às vezes, eu pego saco no mercado. Ah... Tá. Essa é a sacola das coisas legais. É que eu guardei o melhor pro final, né? Pelo amor de Deus. Enfim. Bala de banana sem açúcar. É tipo uma mariola. Daí, essa aqui é saco com açaí. E vem elas aqui assim. Muito plástico. Eu sei. Não precisa chorar nos comentários. Daí, meu amigo Pedro Matos. Ele me ensinou... Ó. Delas vem assim, ó. Meu amigo Matos me ensinou a congelar essas balinhas. Eu congelo. Daí ela fica melhor. Tipo, né. Então, balinha de banana. Tem açúcar. Perfeito. Isso aqui é a minha coisa favorita no universo. Chip de banana. Tipo, banana frita. É tipo o meu mimo que eu me dou às vezes. É muito bom. Tava com o desejo disso aqui há muito tempo. Biscoito de gengibre. Melhor coisa do mundo também. Eu vou ter que fazer uma força sobre-humana pra não comer tudo. Talvez eu não consiga me controlar e talvez eu vá comer tudo. Uma granola. Essa granola é muito boa. E tapioca pra fazer... Ai, lembrei que eu tinha esquecido de água. Eu não tenho recheio pra pôr na tapioca. Enfim... Ah, não! Eu tenho! Agora eu como crepioca recheada com ovo mexido. Fica muito bom. E é isso. Agora eu vou guardar essas coisas e fazer um brócolis. Eu não sei pra vocês como eu faço meu brócolis de repente. Não sei. Meu humor já melhorou consideravelmente. Eu nem comi ainda. Mas... Foi só tipo sair um pouco. Pegar uma luz na rua e tal. É... É isso. Tô evitando me olhar um pouco, por isso que eu tô com a mão assim. E tá, vou... Acho que eu vou comer um desse. Bom, seguinte. Estamos aqui na minha cozinha com o meu print aqui do Andy. É... Vou fazer meu brócolis no forno. É... Vou botar em 230 graus. Vou deixar pré-aquecendo enquanto eu preparo esta menina aqui. Às vezes eu me sinto meio DJ mexendo assim. Nessas coisas que eu não sei cozinhar. Nem sei... Ser DJ. Não sei mixar. Nossa, gente. Eu tô ensinando uma coisa tão básica, mas eu gosto de fazer assim e vai ser assim. E tipo assim, o segredo dessa receita, eu acho... Tipo, sempre deixar uma parte chata no brócolis pra ela torrar no forno. Porque eu gosto dele meio torrado assim, meio queimado. É... Tipo... Tá, tipo, aqui tá o brócolis, tá? Daí eu corto assim... Ele fica com essa parte lisa, daí essa parte vai ficar toda em contato com a coisa, sabe? Tipo, a frigideira. Bom, enfim. Vou cortar aqui e botar uma música bonitinha. Eu amo a petreja de cozinha, daí eu comprei um troço desse de lavar legume. E daí essa... Eu comprei também um troço aqui que ajuda a cair mais fácil. Ah, enfim. Tem isso aqui, ó. Uma frescura. Mas tem uns que se dobram, que são super legais. Também. Ui! Burra! Burra, 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 cara. Tá. Bom, esqueci a frigideira. Eu tinha guardado a frigideira no forno. Sei lá por quê. Isso não é uma frigideira. Sei lá o que que é isso. Eu sou meio obcecada em óleo de gergelim. Eu comprei sem querer esse aqui, achando que era o óleo de gergelim torrado. Desse aqui que não tem um gosto tão bom que nem o azeite de oliva, eu uso meio que para untar as coisas porque... Hum... Ele é sem graça, ele é boring, sei lá. Tipo... Vou passar aqui... Não tem nada de mais. Olha, falei mal, mas o cheiro tá bom desse óleo. Na real esse óleo é bem bom. Só que, sei lá, com as comidas que eu faço ele não é muito valorizado. Eu que não tô sabendo valorizar ele. Agora eu vou espalhar os brócolisinho aqui. Hoje eu fiz pedações para testar. Geralmente eu faço pedacinhos pequenininhos para eles ficarem mais... Mais torradinho. Hoje eu quero ver como é que vai ficar o gosto dele maiorzão. Ó, ficaram assim bonitinhos. Agora eu vou botar os temperos que eu gosto. Cara, esse comprei esse óleo, ele não tem dosador, então é sempre uma desgraça quando eu uso. Mas vou passar um pouquinho dele, se der, se eu conseguir. E um pouco de óleo de ergelim. Ah, meu Deus... Ó, tô conseguindo... Estou dominando o azeite de oliva. Pá, perfeito. E agora esse aqui que é perfeito. Óleo de ergelim. Gente, comprem isso. É tipo... É bafo. É muito bom. Deixa tudo com gosto bom. Pimenta. Sal. Quando eu tô empolgada eu ponho uma páprica defumada, mas hoje eu vou botar só um alhozinho em flocos. Tanam! É isso! Agora... Olha, ele fica assim ó, bonitinho. Vou pôr no forno. E agora eu esqueço por uns 20 minutos, sei lá quanto tempo eu deixo, mas até fica do jeito que eu gosto. Mas uns 15 minutos no mínimo. Eu tô com um trabalho muito legal que eu tô sendo diretora de arte de uma série e eu não posso falar mais nada sobre nada. É confidencial. E eu tô muito feliz. É um trabalho que demanda muito, muito tempo assim. Então eu fico... Não posso mostrar o que eu faço, não posso comentar muito sobre. E é uma série assim que acho que tem muito design, tem muito... Muitas coisas são feitas digitalmente, em vetor, no Illustrator. Então eu tô fazendo essas cenas e tal. E algum dia eu vou mostrar pra vocês um pouco desse trabalho, talvez ano que vem, eu não sei. Então enquanto a minha comida está lá esquentando, cozinhando, sei lá o que, porque eu vou trabalhar um pouco nesse projeto e além dos... E além disso tem os filtros, né gente? Eu posso mostrar um pouco dos filtros que eu tenho feito também, se vocês tiverem interesse de ver. Ó, bendito, bendito. Esse é meu nome, gente. Pra quem não sabe, esse é meu nome, ó. Meu nome não é Vivicano. Você vai ver. Passaram isso de tempo... Abriu um sol! Ah, eu tô feliz. Aquelas, né? Vou lá ver se meus brócolis estão prontos. Ai, o cheiro tá bom, acho que tá pronto. Tá, então... Agora tenho que preparar meu ovo. Deixa eu ver... Não, 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 não. Não, não, não. Nem perto de estar, eu acho. Ai, agora não... Não, acho que dá pra deixar mais um pouco. Ela é muito chique, ela é britânica. Ó, esse é o ponto que ficou a gema. Perfeita. Ó, ele reduz bastante. E eu gosto assim mesmo, ó. Delícia! Errei o ponto do ovo. Fiz de tudo pra dar certo, só que eu esqueci de vir aqui desligar porque eu tava me concentrando lá no negócio. Mas olha que bonitinho esse prato. Botei no pratinho de cerâmica. E é isso. Olá! Nem sei mais o que aconteceu hoje. Estava treinando. Fui fazer funcional. Agora vou trabalhar um pouco. Eu me sinto muito esquisita com roupas claras, tipo jeans azul, moletom cinza, sei lá. Mas enfim, vou usar porque eu achei bonitas as peças, mas... Não sei. Esquisito. Só passar... O Maton da Bay que eu comprei há mil anos na Urban Outfitters numa viagem. Sem dermatologista hoje, então vou lá. Que presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte. Porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. Tenho comigo impensado, Deus é brasileira e anda do meu lado. Olá, gente! Oi! Tudo bom? Deixei mais um rim na Panvel. Eu me arrumei hoje, me vesti porque eu tive que ir na dermatologista. Porque eu realmente tô com uma alergia bem forte na pele, então a minha cara tá toda inchada. Eu não tinha percebido. Eu falei, né, que a minha autoestima tava baixa no Instagram e tal. E daí eu descobri que... Eu me olhava no espelho e não tava me reconhecendo. Eu não tava entendendo o que eu tava enxergando assim, sabe? Tipo, eu olhava e ficava tipo... Por que eu tô me sentindo tão mal? Por que eu tô me sentindo esquisita? Meu rosto não é assim. E daí eu tô com uma dermatite de contato. E isso fez meu rosto inchar bastante. Então por isso que eu não tô conseguindo me enxergar nos vlogs e fico tapando o rosto. Porque eu olho e não entendo o que eu tô enxergando, sabe? Então agora comprei pomada. Tive que comprar uns gels e remédio pra tomar. Ai, Senhor! Olha a cor desse esmalte. É da Dylos. A cor é a... Me chama no Zoom KKK. Nunca fui normal. Ai, é o esmalte das louquinhas. Tudo. Mas essa cor tá perfeita. Enfim, eu tenho outro... Quem é de Porto Alegre, eu queria indicar um lugar chamado Ortopedia Moins. Lá tem as auras. Essa aqui, hoje eu paguei 19 reais. E comprei essa aqui meio bico. Que eu acho meio feia, mas... Não é sobre estética, né gente? E é isso. Deixa eu mostrar meu... Eu montei meu look. Botei essa jaqueta. Na real é o que vocês viram antes. Só que com uma jaqueta agora. Então tá assim. Esse é meu banheirito. É... Bora lá então lavar essas coisas tudo. Que eu tô agoniada. Vou cometer uma tentada aqui pra quem tem agonia, hein? Rasgar tudo. É meu novo jeito favorito de abrir embalagem. Tipo, nem aí. É bem fofa essa embalagem. Bem... Parece que eu tô botando muita coisa séria no meu rosto. Esse aqui é um sabonete pra pele sensível. E sensibilizada. Ou seca. Eu odeio lavar meu rosto na pia mais que tudo no mundo. Sabe o que eu tô me sentindo nesse vlog? É... Os pais da vaca e o frango, sabe? Tipo... Porque tipo assim, eu não quero aparecer ele. Quando eu apareço eu tipo me tapo. Quando eu apareço eu tô maquiada. E... E agora eu fiquei tipo, nossa, eu não tô fumando meu rosto. Eu só fumo tipo isso aqui, eu fazendo coisas. Então... É o vlog dos pais da vaca e o frango. Ai, olha só. Ai, juro. Eu tô amando abrir a embalagem assim de um jeito muito na minha vez. Isso aqui é pra matar alguém do coração. Ó, fofinho. Nossa, que paz. Isso aqui é hidratante pra pele sensível também. Meu rosto tá muito inchado por causa disso. Outra personagem que só parece os pés é a secretária do prefeito das meninas super poderosas. Depois de ter torturado vocês. A melhor sensação do mundo. Que é tirar o lacre. Tirar o lacre disso aqui é a melhor sensação do universo. Foca, porra. Tã, 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 tã. Tã, tã. É, paz na terra. Mais um almoço, mais uma chance de eu mostrar uma receita totalmente precária em vitamina. E hoje eu vou fazer tapioca rechada com ovo mexendo porque eu tô afim de comer isso e eu tô com preguiça de fazer qualquer outra coisa. Mas eu prometo que eu vou começar a me alimentar um pouco melhor porque eu não tenho energia pra nada nem pra fazer comida. Precisa de tapioca, ovo, azeite de oliva e óleo de gergelim e sal e acabou. Deu só fazer a tapioca, o ovo mexido e uma pimentinha, né, na real. Tá, tipo assim, eu acho que essas receitas, tipo, utilizam mais a minha capacidade de cozinha porque eu uso duas frigideiras ao mesmo tempo. E eu me acho muito profissional quando eu faço isso. Agora, pra fazer meu ovo mexido, eu vou fazer com óleo de argilim e um pouco de azeite. E o segredo dos ovos mexidos, pra quem não sabe, é não deixar a frigideira quente antes. O segredo é a frigideira esquentando junto com os ovos, daí ele fica clemoso. Clem, clem, muito clem. Fica cremosinho e fica tudo, fica tudo. Deixa com gosto bom. Ah, e tem que pôr um sal e pimenta que eu esqueci. Meu Deus do céu! Gente, não é fácil, não é fácil cozinhar, não é fácil. Eu vou mostrar a apresentação por um segundo, porque tá muito feio, tá tipo o ridículo. E é isso, tchau! Gente, vocês estão vivenciando aqui um momento único na minha vida. Oi gente, estamos aqui num momento muito único, que é eu sem luz pela primeira vez em casa de noite. Só que eu estava ansiosa pra esse momento, porque eu comprei velas coloridas. Eu tava louca pra usar. Então agora eu vou estrear minhas velas coloridas. Ó que show! Cheio! Na real, eu acho que eu devia pôr sobre algo, será? Não sei.